Oi pessoal, sua cara é Manoel, de volta com outro vídeo, com uns artistas novos, já sabem, se você quer deixar uma sugerência, já sabe como fazê-lo, deixe seus comentários abaixo, ou pode mensagear-me no meu Instagram, ou Snapchat, ou qualquer outra coisa, todas as minhas redes sociais ficam abaixo, e sim, eu estou um pouco chateado, porque eu tive que fazer dois vídeos de umas músicas mexicanas, e não sei porque YouTube não me deixa postear os vídeos, assim que eu estou um pouco chateado, mas vamos começar, e sim, vamos começar. Youtube é uma merda Perdão Eu preciso Jabon, como se diz jabon? Eu preciso Sabão Na minha boca Sabão 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 O que cartão? Cartão. Tarjeta negra. Ah, American Express. Então, bota os tratosão na pista, busca a sombra em solo paulista, o desejo de várias bandidas, o pesadelo desses coxinhas, o desembolto só marcha pra cima, o tom do toque e da bruxaria, elas chamam de amor de vida, mas não era assim nas antigas. Ele é como um Travis Scott brasileiro. Esse é o vibe, não sei. E aí, ele tem, ah, moda. Ele tem, tem boa moda. Ele tem boa moda. Ele tem boa moda. Percebe que as mandrakas querem jogar pra quem tem motor e dinheiro. Me traje, já deixei o Krokodilu. Quantos, quantos anos ele tem? Quantos anos tem ele? Deixe-me saber, porque, what the fuck? Como é possível que ele tem um Richard Mill? What the fuck? Essa coisa é como, ah, não sei, como quinhento, ah, cinco, quinhentos mil, quinhentos, eu não sei como dizer. Que foda, 385 mil do Cunha, ander, v bedou, 5 mil tá, e pate-me ver dentro da casa. Cinco, seis mil. Sãoinei, número 100 mil. Então, bota o criticizeão,agsão com controla e dos negros paulistas com desrespirados. Quem morreu na cima, isso acaba Marcha pra cima, tom do toque e da bruxaria Elas chamam de amor de vida, mas não era assim nas antigas Bruxaria, eu só ouvi bruxaria Entendi umas outras coisas Mas um Uma, eu disse que Um, oitenta 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 por cento Não entendi Mas eu gostei Eu vou dar uma nota de Sete de dez E sim, isso vai ser tudo pra hoje Eu espero Que YouTube não Me... Me... Não... 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 Me bloquee Não quero que me bloquee Away Fuck, bro Tirem do que Tirem do que F*** Tirem do que Tirem do que E lembre-se também de deixar suas sugerências para que eu possa ver, ok? Muitos beijos para todas as garotas brasileiras belas. Eu preciso ir ao seu país e eu vou ir, eu vou ir. Peace out.